Então, para esse automato aqui, eu estou dizendo para vocês que a linguagem que ele reconhece, né? A linguagem das cadeias descritas no alfabeto AB, que contém a A ou a BA como subcadeia. E aí, o que a gente vai precisar fazer é demonstrar que esse lema aqui é verdade, da mesma forma que a gente fez lá no AFD. Não é tão diferente, tá? O que muda, basicamente, é essa parte. Lá, a gente dizia que essas duas coisas eram iguais e aqui a gente não consegue, né? Porque a função de transição estendida aqui, ela demora um conjunto para a gente. Vários estados podem estar ativos e o que a gente vai mostrar, nesse caso desse automato aqui, né? É que o estado Q1 faz parte dos estados que ficam ativos quando a gente computa um ômega a partir de Q1, sem somente ser a cadeia qualquer. Ela não tem formato específico nenhum. O estado Q2 faz parte dos estados ativos, sem somente ser a cadeia, termina em A. O estado Q3 faz parte dos estados ativos, sem somente ser a cadeia, ou a cadeia termina em A ou ela termina em AB. E o estado Q4 faz parte dos estados ativos, sem somente ser a cadeia, contém a BA ou contém a A, certo? Como subcadeia. E aí a gente também vai fazer por indução no comprimento da cadeia. E o nosso caso base é o comprimento menor possível, que é a cadeia vazia, certo? Então, a nossa cadeia tem 0, comprimento 0 é a cadeia vazia. A gente sabe por definição que o conjunto de estados que ficam ativos computando o Q1 a partir de Epson, é isso, né? A definição é que ele é o Epson fechamento do Q1. E o Epson fechamento do Q1 a gente está vendo aqui, que é só o próprio Q1, certo? Então, a gente consegue mostrar que essa frase vale, que o sei somente ser vale. A gente consegue mostrar que essa aqui também vale, que a implicação vai ser algo que é falso, implicando algo que é falso, né? Então, essa parte é bem parecida com o que eu fiz lá no FD, eu não vou repetir aqui. Eu estou dizendo rapidamente que elas valem trivialmente, tá? Mas lembrem-se do que a gente fez lá, né? A gente tem que mostrar que cada uma delas vale. E para mostrar que o sei somente ser vale, a gente tem que mostrar a ida e a volta, certo? E aí, uma vez que a gente já mostrou o caso base, agora eu posso assumir que eu tenho, então, uma cadeia que tem comprimento maior do que 0. Tendo, então, uma cadeia que tem comprimento maior que 0, eu quero mostrar a uícima dela. O que eu vou fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é assumir que o que a gente quer provar vale para cadeias de comprimento menor do que ela, certo? Então, para cadeias de comprimento menor do que n, valem as frases 1 até 4 ali. Como n é maior do que 0, eu sei que tem pelo menos um símbolo na cadeia ômega, certo? Então, eu posso escrever ômega como sendo gama x para algum símbolo x para qualquer que seja a cadeia gama. Gama, então, certamente tem menos do que n símbolos, então, isso significa que as frases valem para ômega, né? E agora, então, resta provar que elas vão valer também, desculpa, elas valem para gama, né? E agora resta provar que elas valem para ômega. Vou começar mostrando, então, a ida da primeira frase, quer dizer, então, suponha inicialmente aí que o estado Q1 é um dos estados ativos, quando a gente lê a nossa cadeia ômega, essa cadeia específica aí que tem comprimento n, a partir do estado Q1, certo? Então, se eu estou supondo isso, é porque eu quero provar que essa cadeia ômega tem qualquer formato, né? Bom, se Q1 faz parte dos estados ativos, o que é a definição disso aqui, né? Da função de transição, eu peguei e substituí aqui, tá? Isso aqui é exatamente o que está lá na definição da função de transição, tá? É o epsilon fechamento, os estados que ficam ativos quando a gente primeiro computa toda a parte inicial, gama, e depois a gente só segue pelas transições que tem rótulo X. Bom, se o Q1 faz parte dos estados que ficam ativos depois de computar X, a partir dos estados que ficaram ativos depois que a gente computou gama, então, o que a gente sabe? Que o próprio estado Q1 tem que ter ficado ativo depois da gente ter computado gama inteiro. Isso porque eu estou observando o formato do próprio autômetro. O Q1, para ele pertencer ao epsilon fechamento de alguém, esse alguém tem que ser o próprio Q1. O estado Q1, ele só pertence ao próprio fechamento dele mesmo. Se a gente observar aqui, qual é o epsilon fechamento do Q2? Não contém o Q1, né? Qual é o epsilon fechamento do Q3? Também não contém o Q1. É por isso que eu sei agora, né? Que o estado, dentre os estados que ficam ativos depois que eu computo a função gama, eu sei que o Q1 está lá, né? Beleza. Então, como eu sei, por hipótese de indução, que as quatro frases valem para gama, então eu sei, e sabendo que isso é verdade, então eu sei que isso aqui é verdade para gama, então eu sei que gama tem um formato qualquer, um formato específico. Sem formato específico, aliás, né? Se gama tem um formato qualquer, ômega também tem um formato qualquer, porque eu nem sei quem é x. Então, eu consegui mostrar que se o Q1 está ativo, ômega tem um formato qualquer. Ômega é qualquer cadeia, basicamente, né? Deixo o estado Q1 ativo. Bom, então agora falta provar a volta, né? Da afirmação 1. Então, que é a suma e que gama, a suma que ômega tem um formato qualquer, uma cadeia qualquer, eu preciso mostrar que o Q1 fica ativo depois que eu computo essa cadeia, né? Bom, se ômega tem um formato qualquer e gama é o começo dela, ele também vai ter um formato qualquer, né? Bom, quando eu estou dizendo aí um formato qualquer é porque eu não estou querendo destacar nenhuma subcadeia, nada específico dessas cadeias aqui, tá? Como gama tem um formato qualquer e por hipótese de indução as frases valem para ele, então, eu sei aqui que a hipótese de indução me diz que o estado Q1 fica ativo depois que eu faço a computação de gama a partir do estado Q1, né? Então, a gente sabe isso aqui por hipótese de indução. Se o estado Q1 é um dos que ficam ativos depois que eu computo o gama, a próxima transição que eu vou seguir é a transição que vai ler o símbolo X ali, né? Se o X for A, em particular, do estado Q1, eu consigo seguir duas transições com A, né? Que vão deixar... A gente vai ir para o estado Q1 e para o estado Q2 também. Se o X for B, eu vou parar no Q1, eu estou no Q1 e vou continuar no Q1, né? Veja, aqui pode ter outros estados ativos depois que a gente computa gama. Eu estou olhando especificamente, porque eu sei que o Q1 está lá, eu estou olhando exatamente para onde ele me leva, né? A partir da computação de alguma... do símbolo X. Então, não importa qual é o X, o Y fechamento disso e o Y fechamento disso aqui vai conter o Q1, né? Então, de fato, o Q1 vai estar no Y fechamento do conjunto de estados que a gente chega quando a gente faz a leitura do X a partir dos estados que estão ativos depois de a gente ter feito toda a leitura do gama, né? Então, aí realmente, que é o que a gente queria provar. O Q1 vai fazer parte dos estados que ficam ativos depois da computação de ômega inteira, né? Aí sim a gente acabou de provar a primeira frase, né? O Q1 sempre vai fazer parte dos estados que ficam ativos, né? Porque, afinal de contas, qualquer cadeia que você receber vai deixar o Q1 ativo. Bom, eu não vou fazer a demonstração das quatro frases inteiras para vocês, tá? Isso seria muito longo aqui. Mas eu vou fazer a demonstração de um pedaço aqui da frase 3, né? Da ida da frase 3. Porque a gente vai usar alguns argumentos um pouquinho diferentes de como a gente usou nos AFDs, tá bom? Então, eu quero mostrar aqui se isso for verdade, então se o Q3 fica ativo depois e eu consumir a cadeia ômega inteira a partir do Q1. Então, a minha cadeia ômega tem um desses dois formatos aqui, tá? Então, beleza. Assumindo isso, assumindo que o Q3 fica ativo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para esse pedaço aqui e substituir ele exatamente pela definição, né? Então, a definição da função de transição dado Q1 e ômega é exatamente o epsilon fechamento dos estados que ficam ativos depois de ler X a partir dos estados que estavam ativos depois de computar gama inteira. Então, o que a gente está dizendo? Olha, Q3 pertence ao epsilon fechamento de alguma coisa. Mas olhando aqui no automato, eu sei que o Q3 só faz parte do epsilon fechamento do próprio Q3 ou do Q2, né? O Q3 não faz parte do epsilon fechamento de mais ninguém. Então, é esse conjunto que está aqui dentro, que é o conjunto das coisas que ficam ativas depois de ler X, só pode ser o conjunto que contém o próprio Q3, porque esse é igual ao epsilon fechamento do Q3, ou esse é o conjunto que contém o Q2 e o Q3, que é o epsilon fechamento do Q2. Então, esse trecho interno aqui, que é exatamente o que está aqui e aqui embaixo, ele só tem essas duas possibilidades, ou ele é exatamente o conjunto Q3 ou ele é o Q2 e o Q3. E o resto da prova está dividido nesses dois casos. Então, a primeira parte aqui, né? O conjunto dos estados que ficaram ativos depois de ler X é exatamente o conjunto que contém o Q3. Olha, pelo nosso autômetro aqui, a única forma de o Q3 ficar ativo depois de ler um símbolo X, eu sei que X é um símbolo, ele não é epsilon, tá? Então, a única forma de Q3 ficar ativo depois da leitura de um símbolo é esse símbolo sendo o B, né? E se o Q3 ficou ativo com a leitura do B, é porque o Q2 tinha que estar ativo antes, certo? Então, o Q2 ficou ativo depois de eu ter lido o gama inteiro. Quando o Q2 está ativo, a leitura do B fez o Q3 ficar ativo, certo? Então, agora a gente sabe que o Q2 está entre os estados ativos para a gama. Como a hipótese de indução vale, eu sei em particular que, né, isso aqui me diz que o Q2 estar ativo para alguma cadeia é porque essa cadeia termina com A. Então, gama termina com A. Gama é do tipo alfa A, né? Como eu sei que o B é X, então, ômega só pode ser do tipo alfa AB. E é uma das coisas que eu queria mostrar, né? Uma das possibilidades de formato de ômega é realmente essa daqui. Qualquer coisa seguida de AB. E a outra possibilidade que a gente tem é o conjunto de estados que ficou ativos, que ficaram ativos, né, a partir... Depois que eu li X a partir de um certo outro conjunto, são os estados Q2 e o Q3. Para Q2 e Q3 serem o meu conjunto de estados ativos, né, depois da leitura de um símbolo do alfabeto... Bom, para o Q3 ficar ativo depois da leitura de um símbolo, a gente já viu, esse símbolo tem que ser o B, né? Então, se o Q3 fica ativo por causa do B, a gente sabe que é porque ele veio... Isso veio, né, do Q2. O Q2 tem que estar entre os estados ativos de gama para eu poder ler B e deixar o Q3 ativo. Para o Q2 ser o estado ativo depois da leitura de um símbolo, né, o Q2 só fica ativo depois da leitura de algum símbolo se esse símbolo for o A. Tendo, vindo lá do estado Q1, certo? Então, essa é a outra possibilidade. Se o Q1 estava ativo depois da leitura de gama e o nosso último símbolo A fez o Q2 ficar ativo, né? Então, essas são as duas únicas formas de fazer com que a leitura de um símbolo X deixe tanto o Q2 quanto o Q3 ativos, certo? Bom, então, se eu sei que o estado Q1 ficou ativo depois da leitura de gama e que o meu X é igual a A, né, por causa disso, se o estado Q1 está ativo depois da leitura de gama a gente sabe que a hipótese vale, ou seja, gama tem um formato aí qualquer. Então, ômega só pode ter um formato qualquer coisa seguido de A. Qualquer coisa seguido de A é uma das coisas que a gente queria mostrar aqui. E se o Q2 fica ativo depois da leitura de gama tendo X igual a B, bom, isso é o que a gente já tinha visto aqui em cima, né? Eu não vou repetir, mas é exatamente o que a gente mostrou aqui. Então, se essas duas coisas aqui valem, então ômega tem o formato qualquer coisa A, B. Então, em qualquer caso, o fato do Q3 estar ativo depois da leitura de ômega mostrou para a gente que ou ômega tem o formato qualquer coisa A, B, ou o formato qualquer coisa A. E é o que a gente queria mostrar, né? Essa era a ida dessa frase. Então, lembrando que isso não termina aqui, né? Está longe de terminar, tem a volta do caso 3, tem a ida e a volta da segunda frase, a ida e a volta da quarta frase, tá? E aí, finalmente, uma vez que a gente tem esse lema, né? A gente mostrou que ele é verdade, aí a gente pode usar ele para provar o teorema principal, que é, dado o nosso AFN e uma outra linguagem X, eu preciso mostrar que a linguagem reconhecida por esse AFN é igual à linguagem X, né? E aí, a gente tem que mostrar também duas coisas, né? Pega uma cadeia qualquer de X, vamos mostrar que ela é reconhecida pelo AFN. Então, se ela pertence à linguagem X, a gente sabe que ela contém AA ou ABA como subcadeias. E por definição de subcadeias, né? Isso significa que ABA e AA, ou A, né? Estão ali no meio de duas outras cadeias alta e beta, quaisquer. Bom, se esse é um dos formatos de ômega, quando a gente processar ômega no nosso AFN, o lema diz para a gente que Q4 vai ser um dos estados ativos depois de processar ômega inteira, né? E como o Q4 é um estado final no nosso AFN aqui, quer dizer, algum dos estados ativos depois de processar a cadeia inteira é final. Essa é a definição de aceite, né? Então, essa cadeia ômega e ela realmente faz parte da linguagem reconhecida pelo AFN. Por outro lado, agora eu preciso pegar uma cadeia qualquer que seja aceita pelo AFN e mostrar que ela também vai estar na linguagem X. Se ela é aceita pelo AFN, a definição de aceite, né? Diz para a gente que a interseção do conjunto de estados que ficam ativos depois de processar ela com o conjunto de estados finais é diferente de vazio, né? No nosso caso, por sorte, o conjunto de estados finais é só o Q4, ou seja, essa interseção aqui é exatamente o estado Q4. Então, Q4 faz parte desse conjunto para a interseção ali da não vazia. O Q4 faz parte dos estados que ficam ativos depois de consumir a cadeia ômega. Então, o Lema diz para a gente que o formato da cadeia ômega só pode ser uma cadeia que contenha a BA ou a AA, né? É justamente as cadeias que estão no conjunto X, certo? E agora sim a gente mostrou que essa realmente é a linguagem reconhecida por esse AFN aqui, tá? E agora sim?